A Bienal do Livro e da Leitura de Brasília oferece também exposições e palestras. O tema de hoje foi a literatura africana contemporânea. Os autores reivindicaram espaço para a divulgação das obras no Brasil. O público que foi ao seminário sobre literatura africana no auditório da Bienal do Livro e da Leitura de Brasília quis saber mais sobre a produção literária do continente. O autor Germano Almeida revelou que as obras não são difundidas no mundo. Ele mesmo, apesar de ser bastante conhecido em Cabo Verde e ser autor de dezenas de livros, só tem um único título publicado no Brasil. A dificuldade que se consiste no facto das editoras brasileiras não se dedicarem a publicar muitas obras de autores africanos justamente porque são obras que acabam por ficar nas pretensas em vender. Mas a dificuldade para conseguir espaço, segundo a escritora angolana Ana Paula, não é só por causa da falta de divulgação. Ela explica que no continente os países adotaram idiomas específicos a partir do século XIX e que isso tornou uma barreira que até hoje impede que os próprios autores conheçam as obras dos colegas africanos. Há essa dificuldade, teria que haver processos expeditos de tradução, versões, etc. E esses processos não existem. Então, os livros não circulam. Fernanda gosta de literatura africana e assistiu a palestra. A estudante ficou surpresa ao saber que há poucos livros sobre o tema. Eu tinha uma noção, mas eu tinha a impressão de que era mais próximo. Eu pensei que o desconhecimento era meu. E, na verdade, é uma coisa mais geral mesmo. A gente tem pouco acesso à literatura africana. Geralmente, a poesia e o romance são gêneros literários mais utilizados pelos autores do continente africano para descrever a cultura do país. Histórias de amor, solidão e da guerra acabam servindo como pano de fundo para descrever a realidade do povo. Para este professor de literatura africana em língua portuguesa da Universidade de Brasília, o Brasil precisa valorizar mais o conteúdo literário africano. É bom dizer que, desde os anos 70, a Universidade Brasileira já pesquisa enormemente as literaturas, as culturas africanas no Brasil. E isso pode ainda render muito. Tem muita coisa ainda a ser feita. Desde 2003, existe uma lei no Brasil que assegura a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileiras africanas e indígenas nas escolas. Esta doutora em letras pela USP defende o cumprimento da legislação para que haja um intercâmbio de culturas. Há um incentivo, sem dúvida. Mas eu penso que o incentivo ainda é muito apanhado, muito tímido. Eu penso que era preciso uma política mais eficiente. É muito importante, né?